A respeito do apoio brasileiro à ajuda humanitária para a Venezuela, o Presidente da República informa o que se segue. A situação no país vizinho continua sendo acompanhada com atenção pelo nosso governo. O cuidado brasileiro com nossos irmãos venezuelanos permanece por meio da operação acolhida, desencadeada há mais de um ano. Prossegue o planejamento da operação de apoio humanitário mediante a oferta de alimentos e remédios a partir do próximo dia 23. Esse esforço é o resultado de um trabalho conjunto de diversos ministérios e suas agências, em benefício do povo venezuelano. Os meios disponibilizados pelo governo federal para o Estado de Roraima e para esta operação iniciaram o deslocamento para a região com o apoio da Força Aérea Brasileira. O Vice-Presidente da República participará, no dia 25, de reuniões do Grupo de Lima a ser realizada na Colômbia para discutir a questão venezuelana. Coloco-me à disposição dos senhores e senhoras para as respostas atinentes a essa questão. Boa noite. Tânia Monteiro, Jornal Estado de São Paulo. Paulo, por gentileza, qual é a situação das tropas do Brasil na região da fronteira da Venezuela? Tem sobreaviso? Tem prontidão? Queria saber também se tem algum risco, o governo imagina estar preocupado com a possibilidade de algum risco, algum conflito entre tropas, caso realmente sejam colocados tanques do outro lado ou eles tentem vir para cá? E se o fechamento da fronteira é considerado uma provocação ao Brasil? O governo teme algum tipo de provocação pelo governo Maduro? As tropas brasileiras permanecem em operação, na operação acolhida e na faixa de fronteira nos 150 quilômetros, que é responsabilidade segundo os decretos de garantia da lei e da ordem. A operação é de normalidade. Há pouco falei com o comandante da brigada. A fronteira estava aberta e com fluxo normal. Para completar isso aí, algum temor de risco, de conflito entre os dois países? Ou isso está descartado? E se é uma provocação esse anúncio de fechamento de fronteira? O intuito do Estado brasileiro, por meio de suas forças armadas e agências, é de acolher os irmãos venezuelanos por meio das operações humanitárias. O governo brasileiro não identifica neste momento possibilidades de fricção na região, porque o ponto focal é a ajuda humanitária. Então, nós temos que colaborar da melhor forma possível para acolher esses venezuelanos, provê-los com os nossos meios e com os meios que, eventualmente, outros possam compartir conoscos, a fim de dirimir, não, de mitigar os problemas. General, onde ficarão guardados os alimentos e medicamentos que serão doados ao povo venezuelano? Já há caminhões venezuelanos em território brasileiro neste momento? Nós temos um avião da Força Aérea, um 767, que está em deslocamento a partir de Porto Alegre, já capturou cerca de 22,8 toneladas de leite em pó, tocando solo aqui em Brasília, onde vai ser abastecido também com 500 kits de primeiro socorro, está indo em direção à Boa Vista e permanecerá lá no que nós chamamos Ala 7, é a base aérea de Roraima. O deslocamento dos caminhões para a fronteira dá-se-á com a segurança da Polícia Rodoviária Federal e da própria Primeira Brigada de Infantaria de Selva. A responsabilidade por adentrar em território venezuelano conduzindo esse material permanece com motoristas venezuelanos e com caminhões venezuelanos. Há caminhões no território brasileiro? Nós estamos aguardando a vinda dos caminhões por parte do governo venezuelano. Como a operação iniciar-se-á no próximo dia 23, então admites que haja tempo para esse planejamento por parte do governo do presidente Guaidó. Tudo bom? Boa noite, porta-voz. Carla Gamba, do jornal O Globo. Vai, Carla. Como fica essa questão do deslocamento dos caminhões, caso a fronteira realmente seja fechada completamente hoje, às 21 horas? E uma outra pergunta, o governador de Roraima está em Brasília. Existe alguma previsão de encontro do governo federal com ele ainda hoje? Há algum plano para algo a ser discutido, alguma estratégia? O governador de Roraima esteve ontem aqui no Planalto e conversou com o nosso ministro general Santos Cruz. Hoje nós tivemos contato com o governo de Roraima por meio do general Heleno, que é o chefe do GSI, é o ministro do GSI. Então, nós estamos, o governo federal e o governo do estado de Roraima, irmanados e caminhando de forma alinhados para dirimir quaisquer problemas que eventualmente venham a ocorrer nesse momento de apoio. Você me fez uma outra pergunta. O planejamento da parte do governo... Sendo fechada, qual é o plano? Obrigado. O planejamento da parte do governo brasileiro permanece o mesmo e estando em condições a partir do dia 23, próximo, sábado, para prover os irmãos venezuelanos dentro do território venezuelano, se houver a disponibilidade de e-mails e motoristas por parte daqueles irmãos venezuelanos capitaneados, liderados pelo Gaidó, presidente Gaidó. Porta-voz, Gustavo Uribi, da Folha de São Paulo. O senhor disse que o general Mourão, vice-presidente, também vai ao Grupo de Lima, assim como o chanceler Ernesto Araújo. Por que o general Mourão vai? É um enfraquecimento da posição de Ernesto Araújo para a negociação em relação à crise na Venezuela? E um segundo ponto. Surgiram novas denúncias contra o ministro do Turismo. Denúncias que envolvem, inclusive, a participação dele direta, no caso dos Laranjas, lá em Minas Gerais. A posição continua a mesma? O presidente Jair Bolsonaro manterá ele no cargo ou avalia a possibilidade de uma substituição? As questões referentes ao ministro do Turismo, sob o ponto de vista judicial, cabem ao foro jurídico e eventuais perguntas sobre condições e maiores detalhes devem ser direcionados à sua assessoria. O general Mourão e o ministro Ernesto, ao co-participarem do evento, ao contrário de enfraquecimento, é uma demonstração do Estado brasileiro de suporte ao Grupo de Lima nesse processo de tentativa de solução do problema que está ocorrendo dentro da República vizinha Venezuela. Boa noite, generalizando a Paraguaçu, da agência Reuters. Eu gostaria de saber se o presidente hoje, durante a tarde, teve alguma reunião sobre esse tema com os ministros do Palácio, com o ministro Ernesto. Por que demorou tanto o governo ter uma resposta sobre essa situação do fechamento da fronteira, já que ela aconteceu de manhã e só agora que a gente está tendo uma posição do Palácio? E segundo, se o governo brasileiro analisou o risco de ter violência na fronteira, já que o governo da Venezuela disse que não vai deixar passar e os venezuelos do presidente Guaidó estão dizendo que vão entrar na Venezuela e se está tendo algum planejamento de contingência para caso isso aconteça. O processo decisório do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é contínuo. Não necessariamente precisa ocorrer uma reunião para que esse processo decisório e as ações a serem desencadeadas tenham que ser decididas. Mas houve sim uma reunião, o presidente participou dessa reunião, estiveram juntos o general Heleno, o ministro Onix, o ministro Santos Cruz e o presidente também estabeleceu contatos com o Ministério das Relações Exteriores. A segunda pergunta eu respondi quando contestei a Tânia. ...general, há uma preocupação muito grande da população se poderia, se o fato de lá estar fechado, eles tentando vir para cá, haver alguma coisa ali na fronteira, porque é muito próximo e os tanques estão em Santa Helena. Por isso, há uma preocupação na população em relação a essa possibilidade de conflito. Eu acabei de conversar com o general Bessa, que é o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e a região de Pacaraima se encontra em total estado de normalidade. As operações continuam por parte das nossas agências no que toca a operação acolhida e a questão de segurança na faixa de fronteira é anormal. Nós não mudamos absolutamente nenhum dos padrões de comportamento com as nossas tropas. Seja lá em Pacaraima, seja em Ponta Porã, seja em Corumbá, seja em Uruguaiana, nós permanecemos prontos, como sempre o fizemos, para a defesa da nossa soberania. São as operações normais da faixa de fronteira que nós estamos desencadeando, que são cerca diariamente, você conhece bem, são cerca de 80 missões dia que são realizadas apenas pelo Exército Brasileiro. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. A minha pergunta não é sobre Venezuela, é sobre articulação política. Eu queria saber, por gentileza, porta-voz, se o presidente tem previsão de divulgar o decreto sobre o Banco de Talentos, um decreto que vai profissionalizar a indicação política de apadrinhados, enfim. Queria saber se ele vai entregar esse decreto na próxima semana, se vai apresentar esse decreto a reunião de líderes na terça-feira. Você tem previsão de reunião de líderes entre o presidente Jair Bolsonaro e as lideranças na Câmara? Eu não tenho essa informação, vou buscar com a minha assessoria uma forma de abastecê-lo com esses dados. Bom, então, gente. Porta-voz, boa noite, Guilherme, do G1. O governo já tem um planejamento do que fazer caso a fronteira seja fechada de forma total hoje. Os alimentos e medicamentos serão levados da mesma maneira até Roraima e ficarão lá estocados caso os caminhões venezuelanos não possam entrar no Brasil para fazer essa busca? Exatamente isso. Nós estamos disponibilizando os meios logísticos na região de operações, inicialmente em Boa Vista, depois uma sub-área de apoio logístico em Pacaraima e nos quedamos aguardando a vinda dos caminhões de transporte dirigidos por venezuelanos a fim de adentrarem o seu território, levando esses suministros, esses medicamentos, essa comida para o povo venezuelano que nesse momento passa por tanto sofrimento. Dentro do território venezuelano, mas por favor, vamos usando o microfone, nos facilita bastante. Minha vez aqui, então, general, mais ou menos no mesmo sentido. É o nosso SBT pronto para o combate. Agora a Record TV, general. Tudo bem? Tiago Nolasso, Record TV agora, general. Tudo bom, Tiago. A minha dúvida é, exatamente, o governo brasileiro já tem uma alternativa, caso os caminhões cheguem lá em Pacaraima, na fronteira, a fronteira esteja fechada, como vai se dar essa ajuda humanitária se os veículos chegarem lá e estiverem fechadas a fronteira? O planejamento do governo brasileiro estabelece como linha limítrofe para a sua ação a própria fronteira, ou seja, Pacaraima. Isso eu já respondi, serão mantidos estocados, vou repetir para que as pessoas que estão nos escutando. A pergunta foi, eles permanecerão lá? E eu já respondi, eles ficarão estocados em Boa Vista e em Pacaraima. Por gentileza, no microfone. Natália Lázaro, do Metrópolis. Eu queria saber se há uma preocupação com o tempo que essa barreira pode ficar fechada. as consequências a longo prazo, se ela for realmente encerrada hoje e perdurar aí por bastante tempo. Há uma preocupação do governo, não só nessa ajuda, mas o tempo que isso pode durar também? Os medicamentos e os alimentos que nós estamos levando são, não são alimentos perecíveis de forma que podem ficar na região de Boa Vista e Pacaraima por um tempo bastante alongado. Porta-voz, boa noite. Marcelo, da Agência Brasil. Tudo bom? O senhor já falou que não há um plano B. A minha pergunta, na verdade, é essa. Existiria um plano B para caso a fronteira fique fechada, os caminhos venezuelanos não consigam entrar. Um plano B para poder conseguir entregar essa ajuda para essas pessoas. E outra pergunta é, o tipo de alimentos e remédios que vão para Pacaraima no sábado, eles têm um prazo de validade, eles podem se perecer no curso de um mês, dois, por um tempo que a fronteira fica fechada e acaba estragando esses alimentos? Não, o tempo dos medicamentos e alimentos que nós estamos levando tem um prazo de validade bastante alongado. Então, dois, três meses não é o tempo que possa nos preocupar nesse sentido. Outra pergunta eu já havia respondido. Porta-voz... Última pergunta, por favor. Então, só um pouquinho, gente. Uma questão. Produtos de fora do Brasil. Estados Unidos teria prometido, os governos venezuelanos estariam falando em material da União Europeia e outros países do Grupo de Lima. Chegou ou está planejado para chegar alguma coisa no Brasil nas próximas 24 horas? Neste momento, eu não tenho conhecimento de que qualquer suministro advindo do exterior tenha chegado ao Brasil. Não obstante, há, num planejamento a partir das reuniões ocorridas no Ministério das Relações Exteriores, o compartilhamento com países amigos. Porta-voz, Cariane, da EBC. Boa noite. O governo entrou em contato com o presidente reconhecido, Juan Guaidó, da Venezuela, para tratar dessa situação? O contato com o governo do presidente Guaidó tem sido realizado por meio da embaixadora designada aqui no Brasil, tendo como agente brasileiro o Ministério das Relações Exteriores. Gente, paz e bem. Obrigado. Boa noite. Estão vindo para o Brasil para comprar alimentos, mantimentos de primeira necessidade também. Caso a fronteira seja fechada, como é que fica a situação desses venezuelanos aqui no Brasil, em Roraima? O governo... O governo brasileiro... Mas o governo pretende alguma ação de emergência para acolher esses venezuelanos a mais? Da parte do governo brasileiro, e diante da nossa soberania, o limite de ação é a faixa de fronteira. Os fatos, os eventos, as ações desencadeadas, além da nossa borda de fronteira, são naturalmente de responsabilidade do governo venezuelano. Como ficam os venezuelanos aqui no Brasil, que vieram para cá? Já estão sendo acolhidos, já estão sendo orientados, já estão sendo vacinados, já estão sendo introduzidos em território brasileiro, não de agora. Há um ano por meio da operação acolhida. Há um objetivo de voltar ainda hoje, mas se a fronteira fechar, eles não vão conseguir ter acesso... O Brasil acolherá eles igualmente aos outros que vieram com a intenção de quedarse aqui no nosso país. Obrigado. Obrigado. Se fechar mesmo, realmente, agora às 9 horas, qual será a resposta formal do Brasil? E essa sub-área de apoio em Pacaraima, significa que os alimentos podem ser levados todos para Pacaraima ou vão ficar em Boa Vista e uma parte vai ser levada? A área de apoio logístico é colocada um pouco mais... A área de apoio logístico é colocada um pouco mais a retaguarda da área de operações, onde a maioria dos meios operacionais ou logísticos são estruturados, são preparados para avançar para a área de operações. Uma sub-área de apoio logístico é uma parte da área de apoio logístico desdobrada na região de operações. Então, a maioria dos meios ficará em Boa Vista e, à medida que essa nossa sub-área consiga ir sendo evacuada, que os bens, os medicamentos, a comida vá sendo transportada para dentro da Venezuela, então, saem lá de Boa Vista novos equipamentos, novos meios, novos medicamentos para isso. Então, há uma sequência, um fluxo normal de operação e vai depender, naturalmente, da capacidade do governo Gaidó de receber esse medicamento e adentrar em território. Encerramos. Não, encerramos. 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 Não, encerramos. Não, encerramos. Não, encerramos. Tchau, tchau.